refrigerantezinho, se é que você me entende. Mas olha só, quem é o ator que deixou Nicole Kidman excitada em cena? A Nicole contou que teve que pedir uma pausa nas gravações de Baby Girl, filme em que ela conta a cena com o Harry Dixon, após ficar muito excitada. Olha só, o Harry nasceu em Londres e tem 28 anos. Entrevista à revista JQ, ele contou que cresceu em uma vizinhança que era frequente de bandidos. Olha, dizia o seguinte, nosso carro foi roubado algumas vezes e nossa casa foi saqueada. Uma vez, alguém roubou um banco, correu pela estrada e colocou uma arma na cabeça da minha mãe. O Harry começou a trabalhar aos 14 anos, foi professor de teatro para crianças, atendente em um café, garçom em funerais, porque lá fora eles têm esse hábito, né? Trabalhou em uma loja de roupas e também recolhendo lixo na ponte de Londres. Ele contou ao The Guardian, que também trabalhou em um hotel enquanto juntava dinheiro para financiar sua viagem a Los Angeles, onde ele tentaria uma vaga como ator. Tem uma foto só do rosto dele, Paulinho, para ver se... Isso aí te deixou excitada, Nicole Kidman? Esse homem com esse bigode ralo? Nicole, mulher, se valoriza. Gente, um bigodinho, xoxo, xoxo. Ah não, Nicole, desculpa, amiga. Tem mais foto dele? Eu estou indignada, Paulinho. Esse homem, esse tô, Nicole Kidman? Tem uma foto dele com ela, tá? Olha! É muito feio falar sobre a aparência dos outros, entendeu? Quem sou eu para falar também que não estou na minha melhor fase, não estou assim, linda e maravilhosa, mas este rapaz, Nicole Kidman... Ah não, gente, desculpa. Nicole, você pode mais do que isso. Não, 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 não. A Laura Copete falou, mas procura no Google que tem foto mais bonita, não é possível. Não é possível. Eu vou... Poxa, agora você até me... Cadê? Harris... Vamos todo mundo... Harris Dixon, vou ver aqui no Google, tá? Ela falou que tem fotos mais bonitas, até agora não encontrei. Eu acho que tem uma... Todo rosadinho, né? Não, Leão, não dá para mim, não. Não é? Não, não dá, não. O que é isso? É muito branquinho. Eu acho que tem a parte todas rosadinhas. Gente, ó, mas a Nicole deu detalhes. Ela deu detalhes, Leão. Ela falou o seguinte, esse é um filme erótico e a Nicole teve que parar as gravações. Falou que não queria mais orgasmos. Tudo bem. A Nicole relatou que ficou esgotada fisicamente após contracenar nas cenas quentes com o Antônio Bandeiras e com o Harris. Ela falou, eu não ligo se eu nunca mais for tocada novamente na vida. E continuou, eu estava tão presente o tempo todo que para mim parecia quase como um burnout. Agora, Paulinho, se você puder, sem querer atrapalhar o seu trabalho, se você puder botar uma foto do Antônio Bandeiras para a gente poder comparar com o rapaz de Harry Dixon, nada contra ele. Mas assim, ela estava realmente trabalhando muito, né? Se entregou. Se entregou. Agora, este rapaz, a Marilda Portela falou, deve ser o que você não vê, aonde não bate o sol, pode ser que tenha ali realmente o negócio. Você fala, ih, que maravilha. Mas porque aqui na face, no 3x4, Leão, de repente a foto tem que ser de corpo todo. Tem homem que é 3x4, tem homem que é a foto. Leão, desculpa, a cabeça desse amigo parecendo um balão de gás hélio. É. O rapaz, a cara do time neutro, a Nicole Kismar, fiquei, não ligo se eu nunca mais for tocada na vida. Por este rapaz? Sim. Faria, Leão, esse querido? Não, nada que, né, sei lá, um dia chuvoso. Precisando, né, Leão, na hora da necessidade, como diz minha vó. Exatamente. Agora, nada que eu fale assim, ah, mudou minha vida. me desculpa te interromper. O Antônio Bandeiras? Aí. Né? Aí, é, vai ver que ela começava lá e terminava lá, né, não sei. Perfeito. Eu não sei, eu não assisti o filme ainda, né? Perfeito, Leão, perfeito. Olha, sinceramente, viu, gente, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, sinceramente. A Raquel Rosarattini falou, meu Deus, em plena sexta-feira, que rapaz, mas sem graça, é isso. A Júlia Rosa, lacrada da Iaz, essa foi a minha lacrada de hoje, gente, desculpa. Com o Antônio Bandeiras, não se brinca, eu acho ele assim, o auge, o auge, o auge. Antes da gente ler o último superchat, Leão, vamos só fazer um momentinho da publi aqui, você já votou no Splash Awards 2024? A comunicadora e curadora musical Roberta Martinelli dá letras sobre os indicados ao Splash Awards.